Você é sempre com uma reação esquisita diante de mim. Feito agora. Essa respiração forte, por que você fica assim? Porque eu não gosto de você. Serena toma a decisão de procurar Guto, mesmo tendo pavor da companhia dele. Depois que a Olivia abriu os olhos dela contra Cristina e o embate que ela teve contra Surucucu de Roseiral, a reencarnada de Luna quer tirar uma dúvida com capanga de Cristina. Serena não se conforma de ter feito o papel de trouxa com relação a Cristina. Ela não conseguiu arrancar da boca da megera a confirmação de que ela realmente armou todos os planos contra Serena. Então ela tenta dessa vez com Guto. Toda receosa, Serena vai direto ao ponto com o capacho da Cristina e pergunta o motivo dele ter a beijado. Guto fala que achou a Serena bonita e que agora ela perdeu o Rafael. Serena tem ficado esperta e não acredita na resposta do bandido. Serena insiste em querer saber, mas Guto não está nenhum pouco interessado em falar a verdade para Serena. Ela fica nervosa diante dele e o sacripanta aproveita a oportunidade e pergunta o motivo dela ter essa reação estranha quando está perto dele. E como vimos na cena anterior, Serena não esconde a verdade e diz que não gosta do Guto. Quando eu olho para você, eu sinto uma dor aqui. Você ouviu alguma coisa a meu respeito? Eu não preciso ouvir nada para saber que tem maldade no seu coração. Serena diz que Guto tem maldade no coração, mas ele não demonstra nenhuma preocupação com relação ao que a Serena fala. Então, ela tenta atingir a consciência dele quando pergunta se ele não pensa no sofrimento das pessoas. Nesse momento, Guto se irrita com a Serena e fala se ela foi até ali para dar conselhos a ele. Serena mais uma vez pergunta por que o Guto a beijou e o que ele ganhou com isso. Ela responde a pergunta dela, fazendo uma outra pergunta para ele, sobre dinheiro. Guto fala que ganhou muito mais que dinheiro. Serena faz uma outra pergunta e diz se foi por amor e ele pergunta como é que ela sabe. Serena tenta entrar na mente de Guto. Ela diz se sentir pena dele, mesmo que tenha feito mal a ela. Guto, aparentemente, não gostou da declaração de Serena. Ela fala que o Guto ajudou a Cristina a conquistar o Rafael, achando que a Víbora vai ficar com ele. Só que ele só foi mais uma carta no jogo. A Serena leu a Cristina todinha. Realmente, ela só faz a usar o Guto para ajudá-la a executar seus planos e o de sua mãe, Débora. Ela mesma diz que jamais ficaria com o Guto, porque ele é um pé rapado. Ele está se iludindo em achar que a Cascavel vai deixar o Rafael, que é um dos homens mais ricos de Roserau, para ficar com ele. Por isso, a Cristina faz ele de gato e sapato. Ele não se ajuda. A verdade bateu forte e doeu tanto que ele partiu para cima da Serena. Ainda bem que Hélio havia acompanhado ela até o encontro com o bandido. Hélio faz pela Serena, o que o Rafael não faz. Ele se arrisca para ajudar ela. Mas, enfim, Serena pode tirar a conclusão de que realmente foi a Cristina que mandou ele a beijar à força, por amor à Crisnaja. Por aqui, eu finalizo o vídeo. Um forte abraço. Fui.